Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo mais informações pra gente do setor policial. A gente já começa falando de dois, três lagoenses que foram presos tentando levar drogas para a Ilha Solteira no estado de São Paulo. O Alfredo Neto tem detalhes pra gente dessa ocorrência de tráfico de drogas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. Os, infelizmente, dois, três lagoenses acabaram presos após dois, três lagoenses, presos em Dourados, dessa vez agora, foi em Ilha Solteira, Ana. Os três lagoenses estavam em um carro, um veículo Toyota Etios, com 10,1 kg de maconha que seriam levados pra aquela cidade. A Polícia Militar do estado de São Paulo estava cuidando um traficante morador de Ilha Solteira, quando acabou interceptando o carro desse traficante de 23 anos, um veículo Jetta, que dentro do carro estava o suspeito e mais um homem. Atrás vinha um veículo com os dois traslagoenses, um homem de 48 anos e o outro de 23 anos. Para os policiais militares do estado de São Paulo, os dois homens relataram o motorista, de 48 anos, que teria recebido 400 reais para levar a droga até a cidade de Ilha Solteira. Já o passageiro, o homem de 23 anos, disse que devia para o traficante e teria aceitado levar o entorpecente de Três Lagoas até Ilha Solteira para quitar a dívida com o traficante e acabaram presos. Foram presos por tráfico de drogas e também por associação à organização criminosa para o tráfico de drogas. Os quatro homens foram levados para a cadeia pública de Andradina, aonde aguardam por audiência de custódia. A droga teria sido pega aqui em Três Lagoas, Ana, após ser trazida de Dourados para cá e estar armazenada em uma residência, aonde esperava o time, o momento certo para ser levada para aquela cidade, aonde o traficante iria distribuir nas bocas de fumo do município da divisa ali entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Um trabalho investigativo continua entre as polícias civis do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul para tentar identificar quem são os fornecedores desse entorpecente, o ponto de apoio aonde essa droga estaria sendo armazenada e também quais são os outros clientes dessa organização criminosa a qual compra entorpecentes para alimentar as bocas de fumo da região, seja em Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia, Ilha Solteira e Andradina, locais esses que estão sendo abastecidos com esses entorpecentes. É, Alfredo, mas não foi a única ocorrência de tráfico de drogas não, no bairro Vila Piloto nós tivemos também uma ocorrência de tráfico de drogas, a polícia encontrou inclusive pessoas desenterrando drogas lá na Vila Piloto. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar que estava fazendo rondas ali no bairro Vila Piloto recebeu uma denúncia anônima no telefone 190 que dois homens estariam desenterrando algo próximo a uma lixeira em frente a uma casa aonde estaria abandonada. Os militares foram até o local na rua 38 aonde presenciaram aí dois homens deslocando do local com balde e indo até o fundo dessa residência e sentando próximo à mesa. Residência essa de esquina que não tem muro, é apenas uma cerca, arame, os militares presenciaram a hora que os homens acabaram tirando algumas sacolas de dentro dessa caixa desse balde que era utilizado para guardar bebidas alcoólicas e deram voz de prisão à dupla. Dupla essa que tentou correr, mas acabou preso. Com os dois homens foram localizados 155 gramas de crack, cocaína e ainda uma porção de maconha. A dupla negou que fosse dona da droga e que morasse naquela casa, mas por se tratar de uma denúncia de que a dupla foi avistada desenterrando esse entorpecente e estaria ali separando a droga para poder alimentar alguma boca de fumo e fazer a venda desse entorpecente, os dois homens foram levados para a delegacia. Na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, esses dois homens foram ouvidos, prestaram esclarecimentos, deram a versão deles e acabaram presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas.